Um dos meus livros favoritos é esse, é um livro que eu recorro muito, que eu volto, é o livro do Valencio Xavier, O Mês da Gripe e outros livros. É um livro onde o texto e a imagem são muito importantes um para o outro, ele se apropria de imagens e cria o texto e depois é difícil acreditar que essas imagens não foram feitas a partir do texto. É um livro que eu volto muito, às vezes até para folhear, porque além de tudo é muito bonita essa coleção de imagens que o Valencio escolhe. Tem várias histórias como se fossem contos, tem o Minotauro, tem alguns que são muito incríveis como se fossem contos mesmo e todos têm essa presença muito importante da imagem, ele parte muito de anúncios antigos ou de imagens de filmes mudo. E é um livro que você pode ler aos poucos, pode ler o Minotauro mesmo, é um conto que você pode ler de várias formas, ele indica algumas formas, até a sequência ou a ordem dele, é uma coisa, é meio um quebra-cabeça e eu acho fascinante, é um livro que está sempre por perto comigo. Esse livro cada vez me influencia mais, a princípio quando eu trabalhava com quadrinhos eu não via uma relação, nem quando eu comecei a trabalhar com a literatura, só uma admiração profunda, mas o meu último livro, e eu tenho feito uma experimentação com textos partindo de imagem, isso é uma influência total e direta do Valencio e principalmente do primeiro contato que eu tive com esse livro. A diferença é que eu desenho, eu parto de alguma imagem para o desenho e tento gerar um texto ali e depois extrair só um texto disso, mas é totalmente inspirado no trabalho do Valencio, que para mim é o maior escritor contemporâneo, para mim é o cara que eu mais admiro. Eu acho que o que eu mais gosto desse livro também é o lugar mental que ele me leva quando eu leio ou mesmo quando eu folheio. O Valencio é um dos caras que me acessa a um lugar muito profundo e muito importante para mim, muito inspirador e muito perturbador também, esse livro sempre me perturba. Esse lugar não é um lugar de conforto, mas é um lugar fascinante, um lugar que, sei lá, desde que eu li a primeira vez até hoje, cada vez que eu volto nele, ele ainda me assombra. Um abraço!